Retomadas em junho do ano passado, com um investimento de 131 milhões de reais, as obras na ERS 118 avançaram nos três trechos em que estão divididos os 21,5 km de duplicação. Do quilômetro 0 ao 5, nós temos hoje um percentual de execução de 75%. Do quilômetro 5 ao 11, nós temos um avanço de 92%. E do quilômetro 11 ao 21,5, a obra está 86% concluída. Então, de uma maneira geral, pode-se colocar hoje o avanço físico global da 118 como 85% de execução. A rodovia é vital para a mobilidade urbana na capital e na região metropolitana. E por isso, a sua duplicação está sendo priorizada pelo governo do estado, com previsão de conclusão em dezembro ainda deste ano. É um importantíssimo corredor que liga duas das principais rodovias federais do estado, a BR-290 e a BR-116. E, além disso, pela configuração da rodovia com duas pistas laterais para o trânsito local e duas pistas centrais para o trânsito de maior velocidade, ela vai promover uma fluidez no trânsito e também vai diminuir os tempos de deslocamento de insumos e produtos e também de pessoas nessa região, o que vai impulsionar o desenvolvimento econômico, trazendo mais investimento para essa região. O viaduto sobre a avenida Teodomiro Porto da Fonseca, em Sapucaia do Sul, está entre as próximas obras a serem entregues na rodovia. A estrutura está com mais de 98% de execução concluída e os seus acessos nos dois lados da estrada estão sendo finalizados. As pontes sobre o Arroio Sapucaia também serão liberadas em breve. Elas estão 100% construídas e sendo revestidas com as últimas camadas de asfalto.